Vamos cantar agora uma do Jorge Aragão Eu e você, sempre Vamos ver como é que fica, espero que vocês gostem Vamos lá Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tô doente E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Lá feito pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você e eu Logo, logo assim Que puder Vou telefonar Por enquanto tô doente Enquanto a saudade Me deixa cantar Posso saber que andei Sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça Nem que faça um tempo ruim Nem que faça um tempo ruim Não se assina assim Só pela metade Aí foi que o barraco desabou Desde que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou